Prota de bandeira, acaba jantando ferrugem nas prota de bandeira, então não é bom você colocar, põe água de melhora. Abraçadeira de plástico, de uma tirrapa aqui, você não vai enfiar isso, o que acontece? Fala galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que é feita a troca do radiador do Uno, Uno Fire, esse aqui é 1.0, como é feito pra trocar o radiador de bichinho aqui. Aqui na verdade, deixa eu ver, é, é isso mesmo, tá aqui o radiador ainda, vai fazer a troca desse radiador, desse homem aqui, coisa facinho, facinho, facinho. Estamos aqui na Michel Auto Center, onde eu gravo todos os conteúdos pra você da parte de mecânica, demorou? Dá pra ver, ó, as marcas de vazamento, tá vendo? Esse aqui é o corre do que? Acontece, o pessoal costuma colocar muita água de torneira no reservatório do carro, acontece, a água de torneira não tem muito cloro, isso enferruja o bloco do motor, certo? Ferrujando o bloco do motor, ele também causa o que? O ferrugem vem tudo pra mangueira, que a borracha começa a ressecar todas as mangueiras também, então é muito importante você colocar sempre aditivo dentro do radiador do seu carro. Ah, mas eu tenho o carro agora, eu vou parar de colocar água, vou botar aditivo. Não, não faça isso, diluia, limpa, faz, manda no especialista de radiador, manda lavar o radiador inteirinho, certo? E lavar o motor, fazer a limpeza tudo, depois vem com o aditivo, diluído, um aditivo fraco, pra poder acostumar o carro a usar aditivo, certo? Aqui nesse caso aqui, todos os carros, existe uma especificação que eles colocam, tá vendo? Aqui ó, utilizar o paraflu, né? Já mais ou menos, já falo a marca pra você, né? Tem o paraflu, que é o próprio aditivo dessa marca. Então, vocês vão acompanhar aí, como é que é feita a troca do radiador. O radiador já chegou na Lé Michel, vamos acompanhar como é que faz essa troca aqui, beleza? Então, tamo junto, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo para o seu amigo no WhatsApp e nos acompanha aí. E vamos que vamos. Ô, José, qual que é o primeiro passo que a gente tem que fazer, pra gente, antes de a gente mexer no radiador aqui? O carro tá frio. O carro tá frio? Tá frio. Então, o carro tem que tá frio por causa do quê? Tem que dar pressão na água, e a água tá quente, acima de 100 graus, 90 graus, geralmente 90 graus. Caramba. Tem temperatura. Então, o primeiro passo, o carro frio, sem pressão, certo? Dentro do radiador. Vocês vão soltar essa trava, aquela trava, certo? Abre ali a tampa do reservatório pra conferir se realmente não tem pressão nenhuma. Depois você vai lá embaixo, deixa eu passar aqui José, e desconectar o cabo da ventoinha, certo? O que a gente tá fazendo fora da oficina? Porque faz uma alamança toda, né José? De água, né? Água suja. Nossa, o negócio meio que... Então, tira as travinhas, ó, pra não perder, ó. Apenha lá dentro. Não tem necessidade de organizar no elevador. Então, não tem necessidade de fazer lá dentro. Ela tem uns encaixezinhos lá embaixo também. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Ó, tá furado já. Tá até pingando ali já, tá vendo? Ô, José, tira uma dúvida aqui. Tá ligado que aí é meio velho, né? Né? Coisa de umas coisas mais antigas. Geralmente os antigos falam que quando o radiador fura, já cai ovo lá dentro. O que acontece? É um... Resolve. Pode até resolver, mas é temporário. É temporário, né? Temporário. É igual a esse daqui, ó. O rapaz, ele colocou... Nossa, tem um super bom... É dura epóxi ali, cara? Dura epóxi ali. O próprio dono do carro fez essa gambiarra aí. Só que é aquilo que a gente fala. É temporário. E outra, uma coisa muito importante. O ovo, ele acaba danificando também, né? Sim, ele vai pra toda... Pra todo o motor. Então, ele não vai ficar só no radiador. Então tá aí a dica. Pode resolver, pode resolver, mas não é algo que vale a pena fazer. Porque ele danifica... A água, ela corre, galera. Precisa que... Depois eu vou ver se eu acho um bloco de motor. Vou mostrar pra vocês. A câmera de água que passa por dentro de todos os cilindros ali. Todos os cilindros ali. Olha ali. Né? Ao redor do cilindro que passa a água. Pra esfriar o motor. Pra esfriar o motor, exatamente. Não é uma solução muito viável a se fazer. Porque se entope, né, cara? Uma... Exatamente. Você acaba perdendo o motor. Já acaba perdendo o motor. Olha, ó. Aí você é o segundo passo. Você solta a ventoinha. É o parafusinho 10. É isso? 8. É um parafusinho 8. Você solta a ventoinha. Põe a ventoinha aqui no cantinho ali, ó. E tá aí o radiador. Olha aqui. Cara, que mamão. É igual o do Corsa. É, esse é mais fácil. Tem alguns carros que é muito mais difícil, então. Aqui tem um alicate, ó. Esse alicate é o bico que apaga aí, não? Não. Alicate comum? É. Aqui no caso está com a abraçadeira de... Original. Essa abraçadeira é original. Nossa, abraçadeira é original. É horrível. Não dá pra colocar de volta. Então provavelmente vai trocar outra abraçadeira, né? Colocar outra. Essa abraçadeira já era. Com certeza. Essa aqui está com uma turquesa. O que é essa abraçadeira? Você tem que estourar ela, ó. É uma abraçadeira original, tá vendo? Você não tem como colocar ela de volta. Tem como colocar ela de volta. Olha lá, desgota a água. Lembra? Falei isso aí, galera. Da sujeira, ó. E é importante, ô José, dar uma dica aqui. Aqui no caso, aqui, ó. Dá pra ver que ele está com água do irmão de torneira. Água de torneira, o que acontece? E causa toda essa borra aí toda, né? Causa todo esse sujeiro. Ressecamento. Entendeu? Ressecamento de mangueira. Acabam jantando ferrugem nas próprias mangueiras. Então não é bom você colocar. Põe água de menor usada. E aditivo pro radiador. Tá. E vamos por quê? Ó, troquei o radiador. Eu quero vir aqui. Eu posso chegar vindo colocando já o aditivo já. O carro que nunca usou o aditivo. E já ir jogando aditivo ali ou não? Pode ser que um carro que não fizer o aditivo, ele está com muita sujeira. Então ele vai... Você pode colocar, mas provavelmente ele vai estourar algumas mangueiras. Alguma parte que já vai estar mais crítica lá. Próximo a acabar estourando, ela vai aguentar. Então o ideal seria fazer toda a lavagem. Limpeza. Fazer toda a lavagem completa. E ver como é que está a parte de mangueira. Então se você colocar aditivo. Então tá aí a dica, galera. Aqui, ó. O dono do carro é feito agampeado do Depox aqui. Ó a sujeira, galera. Isso aqui é tudo de dentro do bloco do motor, ó. Ó. É isso que acontece quando você joga água no animal de torneira. Isso é. Então, as braçadeiras vão ser trocadas por essas. Ô, mas tirou a braçadeira original do carro. Gente, braçadeira é tudo igual a essas aqui, assim, ó. Tudo a mesma coisa. A única diferença é que isso aqui você aperta e tem regulagem a mais. Essa aqui apertou, já era. Certo? Então, você não vai colocar, é lógico, uma braçadeira de plástico e uma tirrapa aqui. Você não vai enfiar isso. O que acontece? Ela dá pressão aqui na mangueira. Então, você não pode colocar uma mangueira de plástico. Se sim, uma dessas aqui, assim, ó. Beleza? Da largura do tubo e da mangueira. Pra poder prender bem. Certo, galera? Então, vamos dar continuidade aqui. Vai pegar o radiador lá. Novo. Ah, esse radiador tem conserto? Se você levar, dependendo de alguns... Se for algum modelo mais paralelo, não tem conserto. Não tem conserto? Se for paralelo? Então. Só o original tem conserto. Às vezes nem compensa, porque às vezes um radiador é tão baratinho. Pra você não ter dor de cabeça de vazamento, compensa você comprar um radiador novo e colocar aqui. E não ter dor de cabeça. E não ter problema de perder o motor. Porque faltou água, amigão. Já era. É igual a gente. Faltou água. Esquece. Aí ele morre, resseca. É a mesma coisa com o motor. Faltou água e óleo. Já era. Então, compra um radiadorzinho novo. Não custa muito caro. Tá aqui, ó. Olha o radiador novo, como é que ele vem. Olha, até bonito, né, José? Mexe com uma coisa limpinha, assim, ó. Vem tudo tampadinho, ó. Tá vendo? Então, assim, é muito mais fácil. Você vai poder entrar no seu carro, viajar. Sem ter problema de pegar algum trânsito. Você pegar aquele trânsito e ficar pensando. Meu Deus do céu. Não pode esquentar o carro. Não pode esquentar o carro. Né, José? Você é louco. Aí, ó. Coloque todas as borrachinhas. Ó, é tudo encaixado certinho, galera. O que acontece? Se não estiver encaixando certinho, você viu que foi fácil? Se não estiver encaixando certinho, alguma coisa de errado tem. Pés de carro é assim. Se está entrando forçado, alguma coisa de errado tem. Entendeu? Então, não força. Tem que entrar molezinha. As baçadeiras novas, ó. Ah, aí é um detalhe importante, né? Vou passar aqui zero a zero. Detalhe importante aqui. De baixo é retorno, certo? A mangueira de baixo, essa mangueira aqui, ó. A horária dela não é retorno. Não é retorno? Não é retorno. É de cima retorno? Perdão. É de baixo onde ela vai para a circulação do motor. Em cima é retorno. É como eu falei para vocês. Eu não sou mecânico. Sou mecânico. Em cima é retorno e de baixo vai para o motor, certo? Aham. Então, olha lá. Uma dica importante. Usa um canhão ou um adaptador com um pito ali, ó. Que é mais fácil para você prender a baçadeira, tá? A chá de fenda. Nossa senhora. Quem nunca escapou a chá de fenda e pegou no dedo. E prender para a baçadeira, assim. Nossa, cansei de cortar o dedo desse jeito, cara. De espirrar a chá de fenda e ficar para o dedo, certo? Então, galera. Está aqui. O de baixo é o que vai para o motor e o de cima é o retorno que vai para o reservatório. Beleza? Pode ver que a mangueira aqui, ó. Vai lá para dentro, ó. Certo? Aqui, ó. E o outro também aqui, que vai lá para o cabeçote. Então, aqui, ó. Essa mangueira vai para o bloco e essa mangueira aqui vai para o cabeçote aqui em cima, aqui, ó. Beleza? Então, assim, os dois mantêm refrigerados ali. Certo? Então, essa chavinha aqui, ó. Estou falando para vocês, ó. Vocês usam uma canhão. Essa aqui é uma canhão 9 para prender a abraçadeira. É muito mais seguro, tá? Não corre risco de você escapar de fenda e pegar no dedo. Porque, cara, se pega no dedo, machuca. Então, usa uma canhãozinha que é melhor ali para você. Se você tiver aquela catraquinha com o pitinho 9 ali ou 8 ali, mano, é melhor ainda. Você vai... Pra cá, tá aqui o que eu estou falando. Eles tiram essa aqui, ó. Está vendo? É isso aqui, ó. Você põe o pitinho 8 aqui, ó. Ninh, 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 ninh. Pô. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Beleza, galera? Não esquece de compartilhar esse vídeo para os seus amigos no WhatsApp. Compartilhar para os seus amigos aí no Instagram. Certo? A seguir os nossos parceiros aqui. Já segui a Michel Auto Center também. Compartilhar. Trazer o seu carro também, lógico, aqui na Michel Auto Center. Para você fazer aquele serviço que o seu carro merece. Certo? E com qualidade. E aquele atendimento. E só a Michel Auto Center. E a... E a Sport está ali. Já está quase finalizando. Vou mostrar para vocês também. Beleza? Daqui a pouco nós voltamos. Muito obrigado. Vamos que vamos. Então, acompanha o vídeo aí. Tamo junto. Galera, depois que você colocou aqui, ó. Prendeu o radiador. Prendeu a mangueira. Certo? Coloca a ventoinha. Fica com dois parafusos aqui, ó. São parafusos oito ou dez? Oito também, ó. É tudo oito aqui, né? É. Na verdade, só tem esses quatro parafusos, né? Só quatro parafusos, né? Dois aqui, dois do outro lado, do lado da ventoinha. E já era. Está pronto. Como trocar o radiador do ono. Tá tão fácil. É. Mas não é tudo isso, assim, né, José? Não, é todo o carro que é dessa forma. Não é todo o carro que é dessa forma. E também não é só isso também, né? Agora vem a parte de... Trocar água, colocar aditivo, fazer a sangria da água. Que você não pode ficar com ar dentro do sistema do motor. Se não... O carro perde da mesma forma. Perve da mesma forma, né? Só que, galera, só que essa parte de... Como é que eu posso dizer? De sangria da água aqui vai ficar para o próximo vídeo. Eu vou mostrar para vocês detalhado como é que faz, né? A parte de sangria. Tirar toda a água. Tirar toda a água, né? Fazer a limpeza e fazer a troca do sistema também, né? É, porque o vídeo vai ficar muito longo, então vamos dividir em dois estágios. Então esse vídeo vai ficar como trocar o radiador do Uno, certo? E o próximo vídeo vai ser mostrando para vocês como é que vocês vão fazer a parte de sangria, né? Que é limpar o sistema inteiro e fazer a troca da água com o aditivo. Tudo certinho, beleza? Nós estamos juntos. Vamos que vamos. E até o próximo vídeo.